Oi encaracoladas, tudo bom com vocês? Eu sou Elie Januario do arroba Elie Januario e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre as minhas Gypsy Braids que são essas tranças com cabelo orgânico nas pontas vou contar todos os detalhes e vantagens e desvantagens pra vocês sobre essas tranças então fica de olho aí, hein? Então, Mores, a colocação dessas tranças é um tanto simples, né? Eu fiz um pequeno videozinho e coloquei lá no Instagram Elie Januario onde eu mostro como foi a colocação então eu vou deixar aqui no box de informações pra que vocês consigam ver essa colocação com mais detalhes, tá? Mas, basicamente, eu não senti dor principalmente nessa parte da nuca, no meio do cabelo aonde se torna um pouquinho mais sensível a colocação sempre é nessa parte aqui da frente da cabeça pelo fato de ter as têmporas, né? Então, aqui nas têmporas é realmente um pouquinho mais sensível então você sente puxar, mas não é nada que seja extremamente dolorido e que você não vai aguentar, tá? No dia ao qual as tranças foram colocadas como eu tenho o cabelo bem curtinho e pouco cabelo eu senti a cabeça um tanto pesada não era dor, tá, gente? Era peso mesmo na cabeça por conta da quantidade de cabelo que tem aqui, né? Que pra quem não tem nada de cabelo de repente tá com esse montão acabou que a cabeça ficou um tanto pesada então, na hora de dormir quando eu fui fazer o coque abacaxi e colocar a toca de cetim pra dormir eu senti um certo peso na cabeça e principalmente aqui no pescoço e acabei tomando um analgésico por conta disso, tá? Mas, foi só realmente na primeira noite não senti incômodo nenhum aqui atrás, tá? na nuca ou na cabeça pra dormir foi realmente por conta do peso nos dias seguintes também não senti absolutamente nada, tá? É um cabelo super leve, tá? Não pesa, não dói na hora da lavagem a primeira coisa é diluir o shampoo em água pra fazer a limpeza do teu couro cabeludo não é difícil você só tem que passar esse shampoo em algumas sessões e aí ir esfregando com as pontas dos dedos e enxaguar não passar shampoo de forma nenhuma na fibra, tá? do cabelo isso não é só pra um cabelo orgânico ou pra uma trança, tá? pro seu cabelo natural isso também é o mais saudável a se fazer não se passar shampoo na extensão dos fios, tá? e no caso da trança pra ficar mais fácil a limpeza é que se dilui o shampoo aí no caso eu preferi utilizar um shampoo com sulfato pra fazer essa limpeza porque como esse é um tipo de penteado protetor, né? e o teu cabelo ele fica entrelaçado, né? fica trançado junto com o cabelo de jumbo você tem que tomar mais cuidado ainda com o teu couro cabeludo no comprimento do cabelo você vai tratar como o seu cabelo natural você vai pegar aí uma máscara ou um condicionador e passar sempre da orelha mais ou menos pra baixo, tá? dê atenção para os fios do cabelo orgânico, tá? pra fibra pra deixar ela bem maleável aí durante o banho lembrando que você não pode desembaraçar esse cabelo seja puxando muito com os dedos nem penteando porque isso pode soltar o cabelo, né? a fibra que está presa aqui na sua trança e pode até causar mais embolamento do cabelo, tá? após passar o condicionador que vocês viram que eu usei aí uma boa quantidade de produto eu fiz o banho de batismo ou seja, eu tirei o excesso de produto e deixei só um pouquinho na fibra bem pouquinho mesmo na hora de finalizar o cabelo você também não pode desembaraçar nem pentear o cabelo então eu passei o creme pra pentear, né? assim, randomicamente no cabelo e em seguida eu fui separando trança por trança e passando um pouquinho de gel nas pontas dessa trança pra poder selar esse cabelo e ele não ficar embolando um no outro como esse tipo de cabelo, né? esse tipo de fibra aguenta o calor ela é ideal pra que você consiga utilizar o secador de cabelo então eu sequei primeiramente com a touca difusora pra tirar o excesso de água porque fica bem molhado, né? em seguida eu com o próprio secador com a boca do secador eu sequei toda a raiz do meu cabelo que é onde está, né? o meu cabelo natural e quando eu senti que estava bem sequinho aí eu vim com o difusor nas pontas que é onde está o cabelo orgânico tá? pra que ele ficasse seco também não é legal você deixar o cabelo molhado nem dormir, obviamente, com o cabelo molhado isso é uma regra pra qualquer tipo de cabelo, né? não é legal você dormir com o cabelo molhado de forma nenhuma porque você pode proliferar fungos aí no caso da fibra além da proliferação de fungos você pode também causar é... cheiro você pode causar acúmulo de produto, né? e outros incômodos aí a vantagem desse tipo de trança é que você que tem cabelo curtinho você sai de dentro do salão com o cabelo enorme do tamanho que você desejar no dia a dia você não tem tantos cuidados com ele quando você acorda um borrifador aqui no comprimento tá? de onde está o cabelo orgânico já resolve e principalmente um olhinho eu tô usando esse aqui, tá? o óleo sublime da Eico que é maravilhoso na hora de dormir o ideal é você fazer um coque abacaxi né? e colocar uma toca de cetim ou a franha de cetim agora as desvantagens a fibra ela é muito sensível então ela se embola né? ela forma nós com muita facilidade tá? então eu comecei a perceber que pelo fato do cabelo estar solto né? ter vários várias mechas de cabelo desde o começo até o final essas mechas elas começam a embolar nas tranças pra quem não quer ter tanto trabalho não é um cabelo assim tão prático tá? talvez a trança inteiriça seja um pouco mais prática como eu vi que tava formando muito nó e que tava me dando muito trabalho pra cuidar eu acabei colocando aqueles elastiquinhos né? pequenininhos de cabelo pra segurar aqui no comprimento e deixar o cabelo só nas pontas isso tá facilitando um pouco ó na hora dos cuidados e até mesmo olha só de separar as tranças mas olha só elas agarram com muita facilidade a segunda desvantagem que eu percebi é que como no meu caso eu fiz tranças na altura do pescoço essas pontinhas aqui ó das tranças que são queimadas né? com o isqueiro elas acabam incomodando no meu pescoço então o jeito que eu achei melhor de utilizar sem elas ficarem me incomodando foi com esse turbante o meu intuito não era ficar muito tempo com essas tranças mesmo era ficar até próximo da Beauty Fair tá? não sei se vou conseguir ficar com eles até lá por quê? porque esse tipo de cabelo a orientação é que se lave apenas uma vez por semana pra evitar não só o desgaste da sua fibra natural que tá dentro da trança mas também pra evitar que a trança que está presa aqui na sua raiz ela desça com muita facilidade como vocês sabem meu couro cabeludo é muito oleoso então eu não aguento eu acabo lavando de duas a três vezes por semana e isso diminui consequentemente a duração da trança agora se você consegue lavar o cabelo uma vez por semana ela pode durar de seis até oito semanas confesso a vocês que esse tipo de trança com cabelos orgânicos nas pontas eu não coloco mais por conta da praticidade realmente espero então que vocês tenham gostado de mais esse vídeo e coloca pra mim nos comentários se você já colocou esse tipo de trança e tem algum outro truquezinho aí que eu não aprendi a lidar pra melhorar aí o meu a minha qualidade né dos dias aí com esse cabelo tá bom e o que vocês acharam claro dessa colocação tá bom então até o próximo vídeo tchau 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 tchau